Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu gostei horrível, tenho quase certeza Que é o desafio lá, a tag, cara ou coroa? Música Que é esse lado aqui, ó Eu vou ter que fazer um desafio Que vocês vão ver nas perguntinhas E se cair coroa, que é o lugar que tem o número da moeda Eu vou mostrar um produto favorito Então o desafio Se cair caro, tem que usar o batom no lugar do blush E se cair coroa, tem que mostrar o meu blush favorito Tem que rodar bastante, né, moeda pra cima Cara, ó Desafio Faça um rabo de cavalo no topo da cabeça E se cair coroa, tem que mostrar o meu produto favorito pro cabelo Vamos lá Cara de novo Terceiro desafio Use corretivo como batom Ou se cair coroa Eu vou mostrar o meu batom favorito Coroa, tá que fim? Um batom que eu tô gostando bastante de usar É esse que eu usei aqui É o do melancia E do avão, melancia, tá Que ele é uma cor super bonita Eu tô adorando ele Quarto Use bronzer no lugar do pó compacto Ou se cair coroa, eu tenho que mostrar o meu batom favorito Ai Deu cara Fica agora Porque Usar bronzer, né gente Daí Estão conseguindo ver Mas eu tô passando bastante Cara Preenche a sobrancelha com lápis de lábio E se cair coroa Tem que mostrar o meu produto favorito pra sobrancelha Vamos lá Coroa Favorito pra sobrancelha Tá sendo esse aqui do avão Que ele é assim Ele é o castanho amoreno Que eu comprei E ele é assim, ó Essa Esse lado Ele é o marronzinho Desse lado tem o pincelzinho pra você esfumar Entendeu? Use delineador como lápis de lábio Coroa Mostra seu delineador favorito Para Pegar meu delineador Usar como lápis de lábio Vamos fazer o contorno com o delineador Vamos lá Sete Tira uma foto com o resultado final E coloque como capa desse vídeo Gente, eu não sei Eu não sei fazer isso Porque eu edito pelo próprio Facebook Pelo próprio Youtube Então eu não consigo colocar Como capa de vídeo Mas enfim É isso Maior vergonha Porque eu tô ridícula Falar sério Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Clique em gostei, gente Porque eu tô ridícula Ridícula Então Acho que eu mereço gostei, né Então é isso Beijo